Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que o programa é de prestação de serviço com muitos esclarecimentos. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer assunto da área do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp do DDD 51-985-946-773. E o assunto de hoje é direito do consumidor. E quem está aqui conosco hoje é o especialista no tema, doutor Claudio Bonato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio. A minha saudação a você, a esta casa que eu aprendi a admirar desde o primeiro programa, que já se vão 21 anos, 22 completando esse ano, um programa de utilidade pública. É uma satisfação estar aqui junto com você, com o pessoal dessa casa toda, João Custódio. Não, um programa de grande audiência. A gente estava conversando aqui antes, a gente tinha que estar, estou abastecendo o carro, o pessoal, ah, ele vindo no programa, estou, todo mundo tem uma repartição pública que o pessoal reconhece. Então, realmente, a audiência TV é muito, muito grande e fica aqui no meu agradecimento à nossa qualificada audiência. E já vamos para as perguntas de hoje, então. Então, aqui a pergunta do telespectador Amaury. Ele fala assim, a prática do chamado paywall por parte dos portais de notícia poderia ser considerada propaganda enganosa? Eles criam um link com uma manchete chamativa, as pessoas clicam, mas não podem ler a matéria. Me sinto enganado nesses casos. É, Amaury, eu também já vi notícias chamativas em determinados sites, links, e quando vou abrir, diz que a gente tem que adquirir aquele programa, aquele jornal ou revista. Nós vivemos aqui no nosso país sob a égide, sob o império da lei. E o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, Amaury, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Não tem lei proibindo esta prática. Até os jornais de circulação livre, muitas vezes a gente entra no site e algumas notícias que nós temos interesse, eles dizem que o acesso é restrito a assinantes. Por quê? Porque não é proibido. Então, esse paywall aí, que significa parede de pagamentos, o próprio nome está dizendo, parede de pagamento, se eu quiser acessar, vou ter que pagar. Não é não propaganda enganosa, tá, meu amigo? É, a gente às vezes fica ali curioso, fica curioso para ler, mas tem que pagar. Tem que pagar, tem que adquirir. Bom, temos a pergunta aqui do nosso telespectador Glênio. Tem um valor financeiro para receber da Receita Federal de mais ou menos R$ 4 mil, desde março de 2017, por pagamento em duplicidade. E não consigo receber. Vou na Receita e sempre tem uma explicação e não resolvem nada. Tem alguma maneira de agilizar esse pagamento? Já são seis anos de espera. Telespectador, especificamente Glênio, aí está a importância do poder judiciário, num equilíbrio, não é de poderes. Você está tentando receber na via que se chama administrativa, porque é administração pública. E você não está conseguindo. Você pagou em duplicidade, tem os comprovantes, acho eu, e não recebe. Então, entre na Justiça Federal contra a União. A Justiça Federal também tem o Juizado Especial Cível, que é o antigo Juizado de Pequenas Causas. Inclusive, lá o valor é maior. Enquanto na Justiça Estadual o Juizado Especial Cível é até 40 salários mínimos, na Justiça Federal é até 60 salários mínimos. É maior. Então, Glênio, entre na Justiça Federal, no Juizado Especial Cível contra a União, contra a Receita Federal, mas é contra a União, e explicando tudo isso aí, que você ligeirinho vai ter uma determinação judicial para eles pagarem, e aí eles vão te pagar, meu amigo. Quando a Receita vai nos cobrar, temos que ser rapidinho para pagar, senão tem multas e tudo mais. Agora, quando é para receber, já é bem mais difícil. E você tem direito à correção desse valor, viu, Glênio? Todo esse tempo aí, desde 2017. Ah, importante. Bom, temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Tem como cancelar compra no cartão de crédito, Bonato? Olha, só em uma situação que eu verifico aí, que unilateralmente o consumidor cancela. Quando ele faz uma compra, chamada emocional, que é aquelas feitas fora do estabelecimento comercial, em que está no Código de Defesa do Consumidor, o direito de arrependimento, lá no artigo 49. No parágrafo único, dá dito que o consumidor que exercita o direito de arrependimento, dentro daquele prazo de sete dias do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, sempre o que acontecer por último. Nestes casos, como o parágrafo único diz que o consumidor tem o direito de receber tudo quanto é pagou, é óbvio que os pagamentos para o futuro cessam. Então, cancela o cartão de crédito. Em outros casos, só se haver acordo de vontades. Se não, não. Então, se comprar na loja física, não tem como cancelar. Não tem como, só se fizer um acordo. Se comprar pela internet, tem condições da gente cancelar em até sete dias. Dentro do direito de arrependimento, que não precisa motivação, não precisa motivação para exercitar o direito de arrependimento, porque muitas vezes a gente compra um produto, porque a ilustração está de uma forma, quando a gente recebe, mas espera aí, não é isso que eu queria. Por isso é chamada compra e venda emocional. Geralmente, em relação aos tamanhos, né? Na foto é bem grande, recebe carbo e venda emocional. Bom, tem aqui a pergunta do telespectador Gilvan. Gostaria de saber se um supermercado pode colocar pallets entre suas prateleiras, no meio do corredor, criando obstáculos perigosos aos clientes, principalmente aos de mobilidade reduzida. Existe um espaço mínimo entre as prateleiras que deve ser mantido? Eu vou começar pelo fim, Gilvan. Espaço mínimo não existe. O que eles têm que procurar para cativar clientes é um espaço condizente para que se ande tranquilamente, sem engarrafamento, porque quando você vai em um pequeno supermercado, se vê que se tem uma pessoa no corredor ou outra, não passa. Então, eu, Gilvan, acho que esse supermercado que você está indo não gosta muito de consumidor, por isso que ele coloca pallets, daqui a pouco ele vai colocar lá de lixo. Então, faz o seguinte, troca de supermercado. É assim que a gente age. Esse pessoal não gosta de freguês, não gosta de cliente, não gosta de consumidor. Ele vai quebrar. Porque daqui a pouco uma pessoa cai e se machuca com um pallet desse aí, ele vai ter que pagar a indenização, porque aí passa de incidente de consumo, que é em relação ao produto, para acidente de consumo, que é a integridade física de quem entra lá. Não precisa nem comprar. É o potencial consumidor que se acidenta dentro do supermercado. O dono do supermercado é obrigado a indenizar todos os custos. Esse aí me parece que o gerente não atenta. Por isso que eu digo sempre que quem tem que ler o Código de Defesa do Consumidor é o gerente do supermercado, não é o consumidor. Porque isso aqui não se faz. Então, troca de supermercado, Gilbão. Ele faz aqueles, monta aqueles pallets enormes no meio lá, daqui a pouco cai uma lata em cima da cabeça. Eu estava louco. Mas olha, se eu sou dono do supermercado, eu despeço o gerente na hora. Não, é brincadeira. Bom, temos aqui a pergunta do Rafael, aqui de Porto Alegre. Solicitei um empréstimo em um banco. Me deram, mas falaram que a taxa menor, só se eu assinasse um seguro prestamista. Assinei porque precisava do empréstimo. Quero cancelar, mas não querem cancelar. O que eu faço? Parabéns para o programa. Muito obrigado, Rafael. Rafael, esse chamado seguro prestamista é uma das modalidades de garantia de que o consumidor vai cumprir com o contratado. Quanto mais garantias nós dermos a quem nos vai emprestar dinheiro, o juro é menor. O empréstimo consignado, por exemplo, em folha de pagamento, querem garantia maior do que essa. Vai ser descontado mês a mês, está lá, o empregador se compromete e assina, que vai descontar. Quando é o poder público, mais forte razão ainda, o juro é baixíssimo. Você conseguiu o empréstimo com o juro baixo porque assinou um seguro prestamista. Dá a entender a sua pergunta? Você já recebeu o dinheiro e agora quer desistir? Bom, se você pagar a multa contratual, que deve ser em torno de 10% do valor do contrato, do que falta pagar, e o banco aceitar, tudo bem. Senão, você vai ter que entrar na justiça para cancelar o contrato. Não é assim que a gente age. Firmou um contrato, agora eu não quero mais. Não, peraí um pouquinho. Então, vá lá conversar com o seu gerente para chegar em um acordo. Agora, simplesmente desistir, não quero mais, eles vão lhe colocar no Serasa e no SPC. Nesse caso, é uma questão que é uma garantia a mais e consegue ter uma redução. Mas é óbvio. Mas tem casos, esses dias eu atendi uma cliente no escritório, em que o banco e alguns bancos e gerentes são muito mal intencionados, que obrigaram ela a comprar quatro cartas de consórcio para conseguir um reparcelamento da dívida. Mas não, isso aí é venda casada, isso é crime, inclusive. Sim, é crime. Isso aí é crime. Aí é outra coisa. Aqui ele assinou e concordou. Isso é diferente, é diferente. Mas, às vezes, em alguns casos, essa venda casada dos bancos... Não, mas isso aí tem que ir na delegacia do consumidor, porque isso aí é crime que prevê de dois a cinco anos de detenção. Está lá na Lei 8.137,90. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Tem garantia em um carro usado? Como funciona a garantia de um veículo usado? Ali nós temos que responder de duas maneiras. Se o consumidor adquiriu o automóvel de uma pessoa que é profissional, uma pessoa jurídica ou física, mas que exerce o comércio de compra e venda de automóveis, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque, de um lado, há um profissional, do outro, há um não profissional. Isso é uma relação de consumo. Aí, a garantia do Código de Defesa do Consumidor, lá do artigo 24, combinado com o artigo 26, inciso 2, que é 90 dias de garantia legal. Não precisa ter nada escrito. É a garantia do código. E não interessa se o automóvel é usado e já terminou a garantia da fábrica, porque a garantia da fábrica é a garantia contratual, que está lá no artigo 50, que não tem nada a ver com a legal. Inclusive, se se chocar com a legal, que vale a legal, porque a lei está acima da vontade das partes exercidas em um contrato. Então, 90 dias de garantia tem o automóvel desde a aquisição. Está bem, telespectador anônimo. Agora, se você comprou de um amigo, de um vizinho, ou seja, de um particular que não é profissional, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, se aplica o Código Civil. E aí aparece o chamado vício redibitório. Se o automóvel tiver um vício, você tem 30 dias de garantia a partir da compra. Então, Código de Defesa do Consumidor aplicando, 90 dias. Se for o Código Civil, 30 dias de garantia. Está bem, meu amigo? Bom, a nossa conversa está ótima. Ótimos esclarecimentos, doutor Bonato, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique aí com a gente, que é bem rapidinho. Bom, eu falei que era bem rapidinho. Lembrando você de casa que nos assiste, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós pelo nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp, ddd051-985-946-773. E hoje estamos aqui falando sobre direito do consumidor com o doutor Cláudio Bonato. Vamos continuar já com as perguntas aqui, já temos a pergunta aqui da telespectadora Márcia de Porto Alegre. Gostaria de saber qual a necessidade da cobrança do CRLV-E, que é o licenciamento de veículos, de R$ 99,65. Segundo o ETRAN, é para cobrir os custos de processamento e geração do documento eletrônico. Lembrando que hoje não é mais enviado documento físico para o endereço. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. É, a administração pública, Márcia, ela age e tem que agir de acordo com a lei. Deve ter uma lei autorizando a cobrança, porque senão eles não poderiam cobrar. Tem muita gente estranhando, que não se recebe mais o documento físico, o porquê da cobrança. É um questionamento que nós, como cidadãos, temos o direito de fazer junto àqueles que nos representam, que é o Poder Legislativo. Os deputados estaduais questionaram o porquê da continuidade dessa cobrança. O que diz a administração pública? Que mesmo não sendo expedido o documento físico, há um custo para a geração desse documento. Então, não é só você que está discordando dessa cobrança. Já vi em notícias, em jornais, muita gente discordando. Mas temos que revogar, procurar revogar, tirar a voz dessa lei, porque senão eles vão continuar cobrando. Não, é um processamento caro esse por R$ 95,00. R$ 99,00. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador José Carlos. Ele fez uma pergunta um pouquinho mais longa aqui. Eu comprei uma TV na loja de fábrica pela internet em 22 de novembro de 2023. Eles levaram quase um mês para entregar o produto e só foi entregue dia 21 de dezembro de 2023. Isso depois de ter feito inúmeras ligações pedindo para entregar. Pior é que mandaram a TV com os vidros trincados do lado direito e esquerdo. Já faz mais de duas semanas que eu entro em contato, fazendo várias ligações para o saque da empresa e nada de resolver o meu problema. Agora estou com a TV parada no canto da sala sem poder utilizar e sem dinheiro para comprar uma nova. Eles só mandam aguardar 20 dias para mandar e me buscar e mais 20 dias para estornar o dinheiro. Eles querem pagar o valor da compra de volta, sendo que essa TV já está mais cara. Isso não é justo por todo esse transtorno que a empresa está me fazendo passar. Tenho que ligar várias vezes e só escuto desculpa. Poderia me orientar sobre os meus direitos e o que fazer? É, é uma complicação, João Carlos. Você não pode exercitar o direito de arrependimento porque já se passaram sete dias, você deveria ter exercitado, quando eles passaram do prazo para lhe entregar a TV. Então o direito de arrependimento não é cabível aí. Mas tem um artigo do código que se aplica integralmente a essa sua situação, que é o artigo 18. Quando o produto apresenta vista de qualidade por inadequação, que é o caso da sua TV, o agente econômico, no caso a fábrica aqui, mas também o comerciante, se você tivesse comprado no comércio, você comprou direto da fábrica, eles têm 30 dias, no máximo 30 dias para solucionar o problema. Você comunicou à fábrica e já se passaram muito mais de 30 dias. Bom, aí se aplica o parágrafo primeiro do artigo 18. Não sendo sanado o vício no prazo máximo de 30 dias, o consumidor passa a ter os seguintes direitos. E não precisa seguir essa ordem. A troca do produto por outro. A devolução do que foi pago, o corrigido monetariamente, ou o abatimento proporcional do preço. E sabe quem é que escolhe uma dessas três modalidades? O consumidor. Você é que vai escolher. Se você quer, se você não perdeu a confiança na marca, eu já não quereria mais. Eu quero o meu dinheiro corrigido, porque eu vou comprar outra marca de televisor, porque essa fábrica aí odeia consumidores e vai dar problema. Mesmo com o novo que eles me mandam. Eu não exercitaria a hipótese um. Mas a dois, sim, quero todo o meu dinheiro de volta corrigido, porque eu vou comprar uma televisão de outra marca. É assim que a gente age na vivência e em sociedade. Porque se não, continua esses picareta, com todo respeito, passando os consumidores para trás. Porque uma fábrica zelosa não faria isso. Você telefonou para o serviço de atendimento ao consumidor da fábrica? Olha, é de admirar. Doutor Bonato, vamos supor que o consumidor, sabendo dos direitos, a pessoa assiste aqui o consumidor em pauta, lhe assiste e sabe dos seus direitos. A fábrica não cumpriu. Então, na justiça, tem que entrar no Juizado Especial Civil e imediatamente o Zé Carlos. E não interessa que a fábrica seja no Rio de Janeiro, São Paulo, em Manaus. Você entra aqui, no local do seu domicílio, e eles têm que vir se defender. Porque no Juizado Especial Civil, eu acabei de falar, ações até 40 salários mínimos e até 20 salários mínimos, que provavelmente esse televisor aí não chega a esse custo. Não precisa nem advogado, Zé Carlos. Entre imediatamente com uma ação lá no Juizado Especial Civil, se você mora num bairro, provavelmente tenha foro no seu bairro, Sarandir, Restinga, Partenon, Alto Petrópolis, ou então vá no foro central aqui, que eles vão te orientar e você, com a nota fiscal, com a... tira a fotografia da televisão, com essas correspondências que você mandou para a fábrica, junte tudo isso e entra no Juizado Especial Civil, que no máximo em três meses você tenha uma decisão para eles lhe devolverem o dinheiro. Mas ainda assim, eu sempre faço agora uma dica que o Dr. Bonato dá aqui no programa. Ao chegar o produto, eu abro o produto... Tem que abrir. E confiro tudo e depois libero, depois assino a nota de recebimento. Isso aí. Não se assina com o embalagem fechado. Quase que eu recebo uma máquina de lavar roupa quebrada. Não, mas se for essa dica aí, o cara está com pressa, geralmente, só pode esperar aí que eu vou ter que abrir para ver. Ainda mais se esses produtos são delicados, né? Mas claro, olha aí, o televisor veio com os vidros trincados. Se o televisor trinca ali, é um novo. Não tem como consertar. O conserto é o custo de uma TV nova, praticamente. Você está louco. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui do Leandro, aqui de Porto Alegre. Há alguns meses me tornei vegano. E a maioria dos dias passo fome no meu trabalho por não ter quase nada para eu me alimentar. E o pior é que todos me tratam como se eu merecesse ficar sem comer com a escolha que eu fiz. Gostaria de saber se eu tenho o direito de exigir que a empresa coloque à disposição a alimentação para mim, pois ela possui refeitório e todos comem, menos eu. Gostaria também de saber a quem eu posso recorrer em caso eu tenha direito. Leandro, essa questão é mais para o direito do trabalho, né? Porque o empregador oferece alimentação. Se ele diz que oferece alimentação para todos os empregados, tem que examinar esses casos concretos. Mas se não se aplica com a defesa do consumidor, né? Você não está comprando, você está recebendo alimentação como parte do salário. Eu acho que isso aí é mais para acordo. Falar e daqui a pouco despedem você e contratam o não vegano. Então, cuidado, vá falar com o gerente, tente conversar aí com o pessoal que eu acho que você pode ter uma... Porque a comida não é tão diferente assim. Eu tenho parentes que são veganos ou não comem carne, mas comem as verduras, comem o arroz, feijão, etc. Acho que não é muito difícil de separar uma comidinha para você aí. Mas é tudo uma questão de acordo, tá, Leandro? Sempre tomando cuidado, porque o empregador, ele é obrigado... Aqui é para vegano, não, não é. Não tem lei que obrigue a fazer isso. Ele coloca o alimento à disposição dos empregados, se ele fornece, que também não é obrigado. Isso depende de acordo. Então, vá falar lá com o seu patrão, com o gerente, que você vai resolver isso. Mas volto a dizer, não se aplique com a defesa do consumidor, porque não há relação de consumo aí. É uma relação de direito do trabalho, tá, meu amigo? Não, porque é complicado quem é vegano. Estava assistindo um filme ontem, esses dias, e a pessoa era vegana, né? Ela, ah, mas tem essa alimentação aqui, ah, mas ele botou manteiga, daí já não pode comer. Então tem uma série de... Mas comunicando lá, né? Às vezes até a própria conversando com a própria nutricionista, a pessoa cozinha. Nutricionista do refeitório, com o próprio ali, chefe de cozinha, né? O cara vai fazer uma comidinha pra ele. Eu tava só... Eu queria voltar um pouquinho no tema da questão da venda casada, que isso tem sido mais frequente, se tivesse diminuído bastante isso, infelizmente não tem diminuído. Dessa questão do... vai no banco, daí eles condicionam um reparcelamento ou um empréstimo obrigando a pessoa comprar para todos os bancários. Seguro, consórcio, meio que título de catalisação, né? Obringam isso. E o senhor tava comentando que isso aí é crime. É venda casada, é proibido pelo artigo 39, inciso 1 e é considerado crime lá do artigo 7, inciso 9, lá da lei 8.137. É obrigar o consumidor a adquirir um produto, outro produto, além daquele que ele quer. Doutor Bonato, muito obrigado, que eu sempre sou uma excelente participação. O pessoal gosta muito quando você vem aqui, comenta bastante. Muito obrigado. Então, eu agradeço a sua audiência, sua qualificada audiência e amanhã estamos de volta aqui. Um grande abraço. E aí